O castelhano deles, é muito enrolado quando eles falam rápido Não vai me esgrabar a luz Não peguei nada Está olho Eu estava lá Está aqui esta shotgun Eu acho que não caíram aqui Também não há assim muito Olha uma combat, nem que fosse azul A combat é a melhor arma deste jogo Deste modo Porque é a arma que dispara mais longe Quero dizer Sim E que dá mais dano Os bons Ah Ah sim Só tem... só tem shotgun nesse jogo? Eu tenho shotgun? Sim só tem shotgun Caraca por isso Peguei... Peguei 3 shotgun aqui já Não tem nada Por isso é que há encontros imediatos Porque para ir para batalhar contra outro gajo Tens que... Tens que ir para perto Caramba só tem 51 pessoas no serviço Não tem nada Depois porque isto... Morre-se rápido Até... Olha... Se quiseres Tens que shotgun Eu estou Não, qual shotgun? Qual shotgun? Eu estou fantástico a verde Preferes uma evil... O que é isso? Preferes uma evil épica? Eu caio aqui velho Me levanta aqui Eu pausei Preferes uma evil épica? Não, não, não Já estou com... Estou com lutibon aqui É? Ok... É que eu não preciso da evil Não, não, não Caraca velho Eu estava com a mochila jato ligada Eu tenho médico Que ridícula Aqui podemos estar assim porque ninguém tem sniper Toma Se é que faço isto Tem dois cigões aí, ó Tem um lá na frente Posso... Ah pois tem, vou tomar este Ah e ainda ali tem outro Então há três porque está aqui um em baixo Caraca velho Vais tu nisso? Que lag doido aqui que dá quando eu... Se quiser vamos jogar servidor, por exemplo Não, não, vai ser no mesmo, tu vai ficar alagado, pô Tá no mesmo Vamos jogar assim de boa mesmo, tá suado Vem aqui, eu vou jogar o cura-cura aqui Ah, tu já tomou o negócio Tá fio, tá fio Tá fio, tá fio Tô vai, vai Vou procurar alguém pra matar Se precisares de bala, olha Consegue levar? Se tiveres que achar o meu Procurar o meu Procurar o meu Se tiveres que achar o meu Procurar o seu Procurar o meu Procurar o seu Procurar o seu Pra tu аешь o combate para mim é melhor que eu já tenho neste modo uma coisa muito normal vai ser ver os gajos a fazer o skyway neste modo há sempre, pelo menos caem em Portugal não sei se é em Portugal não caem em Europa não sei se é ir no Brasil mas neste modo, como tem Jackpack, tipo, toda a gente faz toda a gente não, costuma ser sempre uma ou duas duas mas então quando é squad, o squad tem todos, pelo menos tem um tipo de material 999 fazem skyway e muitas vezes ganham é foda, não dá não mas eu ontem com um amigo meu, estávamos neste modo não sei como, morremos para um gajo que só se estava a curar já não havia safe, era só tudo tempestade estava se a curar só com ataduras nós morremos para ele e nós estávamos com duas fogueiras e ataduras estava usando alguns cheats provável espera alguém aqui para a sapo, quem está indo encontre a safe? vamos esperar vamos para a safe ou? tem mais um pouco de material aqui ah, eu estou aqui a apanhar esta pedra dá 100 de 103 de pedra está com a cabeça horrível que cidade é que queres, ou que local no mapa é que queres que volte? o que? que local no mapa é que queres que volte para o Fortnite? e para o Fortnite vou ali buscar aquela pedra esse mapa tem que ser mais reduzido sei lá, vai começar com a tempestade olha, tenho tangas estou indo ai o vo 77 está um nock Ah não fica um noc que come Ah este aqui está muito assurro Há um que está muito assurro, levou 5 até na vida ainda Agora é esse? Ainda é meu cartão, ainda há alguma cidade? Ah minhas matreiras As trancas são se calhar As trancas são se calhar Como assim eu vou até a fogueira? Cuidado da tempestade, tem que ser rápido Se me poderes levar a ser combate Pelo menos é que está no chão Leva em vez das curacuras, leva os minis Ah ok Eu devia ter tomado o minis antes, mas tudo bem Hoje É para ser, olha a tempestade, olha a tempestade Ah Chocou muito O primeiro eu lhe bué dan Lhe 72 Lhe 72, depois ainda mais 72 e depois 50 Tanto que eu pensei que ele já ia a Tarnock Tanto que eu disse um Tarnock Eles não contavam Eles não contavam Se eu tinha as companheiras Imagina se eu caio aqui e morro, meu Deus do céu Hoje caí do meteoro Sabes que quando caís do meteoro Aquilo estava o efeito do meteoro e não morres de queda Neste modo, eu caí do meteoro e morri de queda Mas foi só tipo uma vez, caímos lá várias vezes E eu tinha acabado de fazer grande aqui Não é preciso que eu serve Ninguém tem Sniper Não sei lá né, vai aqui Melhor prevenir do que remediar E balas de shotgun Já desceu, desceu não? Não, não, não Não, não, não Não consegui nem marcar o bagulho Está aqui perto O bom disto é que se nasce com uma papa verde também por acaso De... Então Play, play, voando Deixa eu recarregar Ele vai querer reviver Ok Vou 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 mais Vou E aí garoto Jogou ou morre Você vai seguir Tem 3 Tem 3 Bora para vocês Recarrega as armas aí Não esquece não Sim, sim, sim Tem play ali ó Olha a garota aqui Cuidado Vamos ignorar Ah, ele vai ter que sair dali Não, dá para matar eles Não, dá para matar eles Ah, pois me dá um certo Vamos pôr ali Eu tinha lhe dado dinheiro Os 9 Os 9 O outro também tem Consegue a reviver? Dá para reviver aqui Isso aí, eu vou bem para caraca Eu tenho fogueira Eu também, vai rápido, vai rápido Acho que não morres Ou morres Ou morres? Se calhar morres Não Olha, meu Deus do céu Não Ah Estou aqui na manga Tem um drop aqui Tem um drop aqui Tem um drop aqui Ou então já tem aqui Eu não sei Não está aqui Vou botar a fogueira aqui Vem para cá Calma, calma Calma, calma Se eu quero para ir Rápido, rápido Tropista Pode te pôr Toma aqui, deixa eu dar uma Então eu vou por outra, calma É só Sim, vou só correr Vou por outra fogueira, ok? Ou quero expulsão na próxima safe Não, não Bota outra, bota outra Dá para pegar o drop aqui Pegar o drop Vai ao drop, vai ao drop Não temos na outra safe Porque só falta um segundo por esta É, tu deixou chudão? Deixa, deixa, deixa Ah, não dá para apanhar o drop O drop não Não vai cair o tempo Dá gota, dá gota, dá gota ali Cuidado que isso fica sem bateria Aham, não O problema é É dar o lag aqui ou cair Ah, não vai dar tempo de pegar isso também Pô, te giro Dá sim, dá sim, dá sim Dá, dá, dá A gente não dá tempo de eu brigar em ambiente aberto O que é que isso é? Aham, aham, tem quanto pegar o impulso? Ih, os caras, será que os caras estão lá em cima? Os caras estão lá em cima Os caras estão lá em cima Eu estou a fazer Skywise É, mas vão ter que sair de lá Ou não, né? E também alguém Não, não, não Sim Tá dentro da safe Deixa eu ver Ah tá quase Ai Tem que eu vou botar a fogueira Tem outra? Tem que eu foguei Não eu não era pra sair Não é pra sair Não é pra sair Não dá, não dá pra ligar Ah, sobe, 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 sobe Calma Consiga aditar isso? Tá chupo? Tô Vai Tô 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 Agora para o safe Estão lá Só na esperita Aí quebra Se a safe não tivesse Se a safe não tivesse deste tamanho Ia lá Tô com um Cuidado Olha ali Estão só na esperita Calma Os gajos estão a vir Os gajos estão aqui em cima Tem um aqui em baixo Ah Olha que custo do meu box Eu tô lá em cima Ai Minhas costas Esqueci-me de tapar as costas Cuidado Cuidado O outro vai aparecer pelas costas Não Eu preciso deste medic Pega a cura O que quiser de cura Os caras estão fazendo skydaze Ai complica Tem fogueira Ou se calhar Calma Está vindo Eu sei se é por três Vou Boa O que já não há gajos lá no skydaze Não Acho que eram eles Os caras aí que caíram Eu tenho jump Calma também Vou só então curar Já que são os gajos Vou curar Cuidado Não é verdade Não é verdade Não é verdade Não é um bagulho de Para atacar lá Não é uma granada Nada Tá ligado Vamos entrar Dá-lhe tipo Tira-lhe Uns 14 Tira-lhe uns 14 Tira-lhe uns 14 Sim já não há mais gajos nesse skydaze Olha o gajo caiu Tira-lhe uns 14 Desse arduo meu medo Tô morando Tá aqui Tá aqui DTI-1 Calma Ai Toto matou Calma 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 Eu tenho 5 fogueiras, fica perto de mim e coloca a fogueira Sim Quebra o chão, quebra a parede, quebra tudo Para não dificultar a passagem Eu não posso subir para poder brigar com ele, porque meu ping não vai ajudar Sim, 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 e seria uma má escolha É, então deixa ele lá, eu tenho fogueira aqui Esperar ele cair Ok, estou vendo Se conseguir olhar para cima e der dano Pode dar Posso Dei 10 no chute dele Mais 15 Mais 15 Boa Derruba ali, derruba ali Derruba ali, dito Dói, dói Dói na vida Boa garoto Essa vai para o canal Essa vai para o YouTube Eu não consigo nem dançar É isso aí, mano Primeiro eu ir em solo europeu Então aqui tem que fazer história Hum Eu não consigo Deutschland Uma maior ansiedade Vamos lá.